Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma opção diferente de Natal, é uma borboleta porque tem bastante gente que não gosta e não tem habilidade para fazer bonecos e Papai Noel e aquilo tudo, né? Então se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a dar um pulinho no meu Instagram, é arroba paulamelneiowartes, por lá eu posto todas as novidades que eu produzo e vendo também. E agora bora para esse vídeo! Hoje eu vou trabalhar com esse molde vazado, mas você pode usar também um cartoon se você tiver ou pode fazer a mão livre. Eu vou preencher três asas dessa borboleta, tá? As duas de cima e uma de baixo. Do outro lado eu vou só fazer espelhadinho, mas também vou preencher as três asinhas. Estou usando um vermelho cintilante, tá? Agora eu vou pegar um verde cintilante também, vou fazer dois galhos como se fossem dois galhinhos da árvore de Natal, do pinheirinho, tá? Vai ficar tipo uma pena. Enquanto essa parte vermelha ainda não terminou de secar, a verde já tá sequinha, eu vou pegar um verde um pouquinho mais escuro pra começar a fazer um pouquinho mais dessa ramificação desse galho. Eu achei aqui que ficou pouco, vou colocar mais um galhinho aqui do lado. É opcional, tá? Agora que o vermelho já tá bem sequinho, eu vou pegar um xadrez vermelho, um xadrez preto. Vou misturar esses dois pra deixar esse vermelho bem escuro, quase preto mesmo. Agora com um pincel filete bem gordinho, eu vou começar a fazer as bordas dessa borboleta. E agora eu vou começar a preencher as extremidades de fora. Vou fazer mais ou menos um terço dessa borboleta, um pouquinho menos de um terço. Lá na pontinha de cima, eu preencho bem e venho trazendo pra baixo. Pode ficar bem preenchidinho mesmo, tá? Por enquanto vai ficar chapado assim, depois a gente vai começar a fazer os detalhes. Feito isso, agora eu vou pegar o pincel chanfrado e o xadrez vermelho. Vou fazer um esfumado bem em cima desse finalzinho que eu acabei de fazer ali, ó. Dando uma esfregadinha, o xadrez vai soltar um pouquinho da tinta escura e vai ficar um degradê de três cores. O vermelho, esse vermelho um pouco mais escuro e o final que é quase preto. Faço isso nas bordas de fora. Aí eu vou entrar dentro aqui nos cantinhos de dentro, onde fica o corpinho dela também, tá? Agora eu vou começar a fazer alguns detalhes. Eu vou fazer quatro ondinhas entre o vermelho quase preto e o vermelho mais clarinho, tá? Ainda deixo um pouquinho desse esfumado aparecendo pra ficar uma transição bem bonitinha, bem suave. Agora eu vou pegar um pincel filete bem fininho. Em cada pontinha que tem ali, eu vou trazer pra dentro, ó. A primeira eu alongo a tela no corpinho e as outras duas eu colo nesse maior, tá? Do outro lado a mesma coisa. Faço uma tela no corpinho e esses outros dois eu faço chegando ali no primeiro, que é mais longo. Os traços de baixo são bem mais simples, eles são retos mesmo, da ponta ao corpo. Faço um corpinho simples. Dois risquinhos pra baixo e as asinhas. Na pontinha das asinhas eu vou deixar uma bolinha pra ficar um pouquinho diferente. Aqui eu tenho cola da Acrilex e essa aqui é uma tinta cintilante da Corfix. Os dois estão diluídos com um pouquinho de água, tá? Vou pegar uma caneta, tirar essa parte que escreve e vou usar essa parte redondinha aqui do cano. Vou molhar ali na cola como se fosse um carimbo mesmo e vou pressionar aqui onde tá faltando a asa da borboleta. Dos dois lados. Agora com o pincel filete eu vou dando uma ajeitadinha nesse círculo, nessa bolinha aqui. Dá pra ver que tá bem fluida essa cola e tem que esperar secar bem, tá? Enquanto eu espero secar eu vou aproveitar pra usar a tinta que eu já diluí pra fazer os detalhes das asinhas dela. Com o pincel bem gordinho eu vou soltando aqui umas bolinhas em cima e embaixo. Agora com o pincel mais fininho, um filete bem fininho que você tiver aí, você vai fazer aqui em volta dessas linhas pretas, um pouquinho, um tracinho de dourado também. Bem natalina. Agora aqui dá pra ver que tá bem seco, tá bem transparente já essa cola, ó. Não ficou relevo nenhum porque ela tava bem diluidinha, tá? Eu vou escolher aqui entre os meus foils um douradinho, mas pode ser qual que você preferir. Vou escolher esse dourado aqui. Essa parte que tá mais cinza, ela vai ficar coladinha, vai ficar em contato com a cola, tá? É o avesso. Eu coloco, dou uma apertadinha, mas assim coisa bem leve, tá? Não precisa forçar não. Ele sai e fica perfeito. Com o tom de sépia eu vou finalizar esses galinhos. Agora com o primeiro verde cintilante que eu fiz, eu coloquei um pouquinho de branco e vou fazer uns galinhos de fora pra dentro pra dar um pouquinho de luz. Com o boleador e aquela cola que eu diluí ali na minha bandejinha, eu vou colocar alguns pingos dessa cola em cima do galinho da árvore. E agora eu vou usar essa lantejoula pra fazer uns detalhes. Só distribuir exatamente em cima da cola que eu acabei de aplicar. Prefiro colocar a cola do que o esmalte, porque a cola demora um pouquinho mais pra secar. Dá tempo de eu trabalhar em toda a minha cartela, tá? E agora eu vou fazer uns detalhes. Agora com o pincel filete e o xadrez preto puro, eu vou fazer o contorno da bolinha e ali a parte que fica segurando ela. Como se ela estivesse presa na asa da borboleta, tá? Com o branco eu vou fazer umas estrelinhas pra dar um detalhe. Vou colocar uma bolinha em cada extremidade dessa estrelinha. Vou dar uma contornada por dentro dessa bola. E vou soltar algumas bolinhas em branco, pra dar todo um charme, né? E o resultado foi esse, muito brilho, muito dourado, bem natalina mesmo. Uma ótima opção pra você fazer direto na unha. Se você gostou, deixa aqui seu like pra mim. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Beijo, beijo!